O que é que está acontecendo? Eu sei o seguinte a gente só Por peso, por pesozinho Por peso, por peso, por peso Apeno, apeno só Bebelo, bebelo, bebelo Bebelo, apeno, apeno Apeno, apeno, apeno Bebelo siya, apeno 1,2,3 1,2,3 Go 1,2 1,2 Naanap niya yung ane Naanap niya yung, ano, sarap niya Apeno, apeno Tama panong peso nito Apeno, apeno, apeno Susi, você não tem um garoto.